Bem-vindo amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar fazendo um vídeo de casamento São renovações de votos, casamento de 40 anos de casados Então a gente vai estar fazendo esse vlog aqui Porque isso é uma homenagem, é uma surpresa Que o pai do meu esposo está fazendo para a mulher dele Então, vamos lá Isso é um vídeo para deixar de lembrança para a família Para eles principalmente Então acompanha essa animação toda nossa aí Já volto Não vou precisar filmar, você tira o que é ganador Eita Oi Isa, tira aqui Tem que pegar esses balãozinhos aqui que eu fui mexer Eita Ei, lasqueira, eu gosto assim, animação Estou gravando, vai para o canal Eu vou assistir Vai, vai para o povo lá de São Paulo Para todos Aí, Simone, você saiu A Henrique chegou, você não está sabendo de nada Salomé, Derbal Como que foi a tática? Conta, pode falar Vocês Para saber Como assim você fala? Para vocês saberem que ela saiu Na verdade, nós estávamos tudo escondidos Vemos ali A Henrique estava na porta da casa E a Simone viu ela Você acredita? Viu? É ruim de serviço, hein? Jura? Você acredita? Mas a Simone viu ela onde? A Simone ficou para a próxima Eu vou mais tarde, estou acordando agora Foi a primeira a chegar lá Olha lá, fala para ela Ela que viu Ela viu e viu a Aline Mas ela já não desconfiou de nada, não Conta aí, o que aconteceu? Quem que viu? Ela te viu? Ela viu o Fernando Ah, mas viu vocês aonde? Nós passamos em frente Porque nós estávamos procurando Para saber onde que era Mas foi bem na hora que ela saiu A Aline? Mas vocês sabem que A discussão em família aqui Mas ela ainda não saiu Espera, então vocês não avisam Mas você falou assim Mãe, eu vou voltar Eu demorei Gente, mas fiquem tranquilos Fiquem tranquilos Se ela perguntar A gente estava indo na família do Fernando É, mas Vai, vai E aí, Salomé Deu tudo certo lá? Oi, irmão Tudo bem? Tava o bigodinho na régua Ah, não Pode tirar isso daí E aí, Karen Tudo bem? Não está calor Essa máscara aí, não? Não, né? Não está bom Vamos lá, então Oi, tudo bem? O Paulinho está dando trabalho Gosta Oh, meu Deus Mas também se solta Está difícil Não, eu estava lá E onde ele vai? Não, aí vieram juntos Eu estava ali esperando Ah Aí a Aline falou assim A Tia Mônica acabou de sair Ela viu ela Ela nem viu o tio Ela quer dizer Ah, não Ela não sabe saber Para cá Vamos chegar nessa Elaboração de Karine O que você está falando aí para ela nos ver? É, isso é uma surpresa. Será que ela já não sabe não? Acho que não. Vamos ver a aliança. Ela viu a Aline. Aline vindo para cá. O que ela falou, Aline? Quase, viu? Você sabe que todo crime dá uma... É, dá uma lazada. Mas ela não vai se confiar não. Por que confusão, Mauro? Menina que correria. É duro fazer uma surpresa. Mas ela desconfiou? Nada, nada. Durante a semana? Vai ter uma surpresa é maior. O negócio da aliança que o Diego falou que ia pegar para polir. Ela nem imagina. Tá tudo lá no carro. Novinha, novinha. Ela falou, ué, mas a minha aliança ficou diferente. Falou, é um bom trabalho do Diego. É? Mas beleza. Glória a Deus. Vamos ver se está tudo certo. Agora vai. Vamos só aguardar. Não faz comida ali. Tudo pronto. Tudo nosso. Nada deles. Se for deles... Galera, a gente está aqui na organização. Então aqui nós temos a parte da organização. A parte da piscina. E a gente tem aqui mais... O Aderbal chegando com toda a animação. Estou animado, hein? É. Com a bigodinha. Estou mexendo. 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 E é isso aí, gente. Então a gente está aqui no processo de organização. De... Ela nem imagina o que está acontecendo. Estou mexendo. É aquilo. A mãe sai. E o Fih faz a festa. Uh! E é isso aí, gente. Está direto isso aí? Hã? Está mais direto para o... Está direto? Não. Ainda não. Estou gravando. Estou gravando. Porque a gente vai fazer um... Foi fazer um filme, né? E é isso aí, gente. Vamos só aguardar a chegada deles. Inversariante? É bós do que? De Aroeira? Eu sei. É Aroeira? Eu estava aqui falando que é renovação de votos. Eu não sei o que significa. Mas é isso aí, gente. 40 anos, né? Eu sei. É uma madeira de lei bem forte. Porque 40 anos é fácil. Pois é, né? Gente do céu. Eu estou aqui pensando. É... Vamos lá. O que eu pensei aqui? Pensei em tanta coisa. E é isso aí. Dá um oi aí, gente. Fala. Oi. 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 Tudo aproveitando o sol quente. Saudades de ser criança. É isso aí, meu povo. Vamos só aguardar agora a chegada da noiva. A noiva vai chegar. É isso aí. Já volto. Jogando duro aqui, viu, gente? Eita, para quem gosta. A carinha e a parte da enfeitação. É. E a Belinha... O que é isso, Bela, que você está fazendo? Está enchendo? Eu estou enchendo os balões de coração. Aí você assopra aqui e enche. Ah, que legal. E aí, vovó, hein? Está bonitinha. Está bonitinha. Está bonitinha. Todinha. Eu sou no ar. Vovó... Ele tem olho claro, né? Tem. Ai, que zoião. Meu Deus do céu. E, voó, mais um para você... Ai, Jesus. Para você cuidar. Chega. Chega não, voó. Quanto mais mil. A minha mãe falava que queria doce. Doce. E eu nem... Não queria nenhuma. Uma vez. Você lembra que a minha mãe falava que queria doce, né? Estou esperando... Estou esperando... Um efeito. Temos um decreased pouco. No meu pé... Tá colocando os pelte dos nele. Tchau! Tem. é bem rápido né esse lei voltou E aí Gabi você tá muito gata aí Gabi você tá muito gatinha com essa roupa aí Gabi Diego a Gabi tá muito gatinha com essa roupa viu Diego olha aí Diego olha só Diego parecendo uma menininha só tá aparecendo né Diego o celular fica tudo esse tempo o celular fica tudo esse tempo eu já acabava tá boa salomé que carne que é essa aí é isso aí conta então ela ela nos confiou de nada e você tava ansioso muito desde as quatro da manhã batalhando idealizando você acordou e ela não nos confiou nada nada ela viu que ela foi aí só que ela falou é hora dessas eu tenho que fazer umas coisas aí e tal resolver uns B.O. mas ela sabia que tem que fazer comida para trazer a época mas ela tá achando que é só para gente né aí eu fiz um monte de comida peguei já tampei tudo depois que eu terminei ela nem viu o que eu fiz senão ela ia falar você tá doido esse monte de comida você mentiu bem eu conseguiu omitir bem a história é por uma boa causa para fazer uma surpresa não tem gente tem que omitir não tem gente algumas a semana inteira na correria é correndo atrás de aliança correndo atrás de flor é o Diego o Diego pegou nossas alianças porque ia levar para a polícia mas na realidade não a gente eu mandei reformar agora tá pô zero bala deu uma engrossadinha agora ela vai sentir o peso da resposta a resposta aos 40 anos agora ela vai falar pô o Diego fez um bom trabalho o amor tá espalhado o amor tá espalhado o amor tá espalhado aí a hora que ela vai ver isso aqui tudo então ela vai ficar então ela vai chegar só vai dar a gente vai dar um momento nada aí quando ela já tiver aqui no meio trabalhado tudo aí o pessoal vai sair lá de dentro surpresa ah entendi ela vai vai começar a chorar vamos aí vamos aí vamos ver só faltou um tapete vermelho olha as cores já tem escondido já porque ela vai demorar ainda não mas a ela falaram que ela vai demorar o jogo falou que vai comprar sorvete ainda será que eu tô atrasada é a mas o senhor lei me deu agora o recado aí eles vão ver eles não estão acreditando em mim eles não estão acreditando em mim agora tá chegando agora tá chegando agora tá chegando isso aqui o dia tudo e entrarmos de ovo como sempre é o que me engana né tudo planejado foi tudo e aí eu tô assim gente mas tem cabri ele também você foi tudo assim mimimetricamente aprovado Por que que você acha que eu tô fazendo isso pra você hoje? O que tem novinho? Tem novinho? Não, oi Vamos lá pra dentro Vai me dar costume agora ter surpreso Não, mas não é assim também, não é todos os anos Dona, que chato Cuidado essa bela As criadoras do negócio A gente fica meio assim Tem mesmo de peça pra mim Tem muito, tem mais Vire à esquerda Vire à esquerda Obrigada A esquerda é pra cá Gente, olha lá Você conhece a gente de um jovem casal? Você viu o caminho? Mostra gente, escorreu Já vamos assim antes Por isso que ele tá assim Olha que ele vai acabar Ainda é exigente, né? Tudo é Tudo é lindo Tudo é lindo Tudo é lindo Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Não acredito Não acredito Não acredito 50 anos casal 50 anos Tem que fazer, meu irmão Põe um rabo Põe um rabo Põe um rabo Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito A senhora não falou A senhora não falou Ué, Aline Não, eu não vi ela Eu vi o senhor né Aí eu falei assim Nossa, é uma vida de Aline É um homem ou uma mulher que tá do lado E eu falar Aí o Diogo Não mãe, deve ser, parei Ele, irmão Que mora aí perto Né? Daí 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 Olha o que que eu falei Não, olha o que que eu falei Não, e olha o que que eu falei Carine Carine E eu falei Olha o que que eu falei Não pode superar pro Diogo Eu falei Você era mulher de ouro Não Deve ser parente dele Que mora aí perto Não, mas você acha A menina Tanto que a gente combinou Essa daqui vem pra lá Não vi Não vi Não vi Não vi Não vi Agora a culpa é sua Não vi Não vi Não vi Não vi Vai ver Isso foi de ontem pra hoje Foi eu vou comprar uma E aí, Carlito? Tem um monte de caras, mesmo, tudo sarado. Tudo do portal. Tudo bom? Como você tá aqui? É bom. É bom. Vamos lá, barro de casado. Vamos lá. E aí, Carlito? 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 E aí, Karen? Dá um oi, Karen. Fala alguma coisa, Karen. Hã? Oi! Oi, Karen! Oi! Nossa artilheira, jogadora! do Grêmio Pessoal Primeira vez quero agradecer a presença de vocês todos aqui participando desse momento nosso de felicidade afinal 40 anos de casamento não é qualquer coisa segundamente quero agradecer aos meus filhos que dê uma força para que a gente pudesse fazer esse evento proporcionando que se for somente por mim seria difícil ao Diego, ao Diogo a Gabi a Karine que fez a maior parte da coisa para que vocês pudessem estar vendo obrigado por tudo pela força agora eu vou fazer um pequeno uma pequena plenagem não, não seria uma pequena plenagem seria uma seria uma pedido um resumo um resumo um resumo da nossa vida do começo até hoje vou gravar o resumo não, não é 40 anos você já comeu? você já comeu? então vai ficar aí na pão segura aí com 5 minutos eu já fecho a pão parou deixou isso não tudo começou assim um dia um dia isso foi em 81 eu saí do meu trampo estava passando pela rua Silva Grota aí eu vi essa linda morena lá parada no banco de praça lá na praça Diogo Júnior vocês conhecem a minha mãe aí eu vi lá assim falei pô que morena linda vou encostar cheguei junto ela estava lá no meio de uma galera lá eu não conhecia eu conheci eu conheci praticamente só conheci uma pessoa mas eu falei ela não você acha que eu perdi essa chance? cheguei junto eu estava de bicicleta sabe o que era? era pródiga aí eu cheguei junto e quando você chorar encostei a bicicleta lá encostei que eu estou papeando lá com o pessoal de repente eu estava sentado do lado dela em cima do banco lá mais gente do lado né e ele chegou e sentou num pedacinho que tinha do meu banco e fazia assim eu falei gente que cara pervido né é eu cheguei comigo é que cara pervido aí e ele foi chegando naquele olho sabe aqueles cílios lindo lindo aí é o seguinte eu cheguei e tal e papo gai papo bem aí ela falou aí não sei não sei que horário foi o bagulho ela falou quem mora e tal eu falei pô mas como é que eu vou saber onde é que você mora e namora aí ela saiu com um camarada lá deixa eu contar opa peraí peraí ela quer falar alguma coisa quer falar alguma coisa vamos ver o que é que era fim de mim mas muito tempo aqui eu consegui pra ver pra ver pra onde que eu ia desse carro eu queria saber o endereço onde ela morava eu queria saber o endereço mas foi mais fácil aí a gente ficava mais ou menos amigos em parte aí sempre que eu saia do trampo aí passava na casa dela a gente já tinha mais ou menos um código eu chegava lá eu fazia assim a minha mãe vê que estava com aquele cara lá subindo de novo aí eu ficava na esquina porque sabe o que é né o velho subiu aí ela saia lá a gente com a pirala e tal tava um pouquinho junto aí nos fins de semana a gente saia junto ia pras discotecas o povo todo falava vocês eram namorados falavam não eu sou amiga isso é verdade mas ela sou amiga mas de vez em quando ela dava um beijinho e tal aí eu não entendia porque que ela não queria ser minha namorada e a gente ficava insistindo mas a bichinha era persistente até que muita insistência ela acedeu e eu falava tá bom tudo bem aí eu fui fui no rehearse falei com ele tá pedi ali namoro e começamos a namorar namoramos por um tempo aí eu tava desempregada aqui as adubo e tal aí surgiu eu fui pra bebedouro senta que lá vem história eu tava em bebedouro numa casa de uma prima a prima falou tudo bem pode chama ela traz ela pra cá ela foi ela foi nós começamos morar junto na época aí passou vários anos e tal até que nós casamos assim na igreja na igreja no cartório assim legitimamente e cá estamos hoje 40 anos Deus abençoando Deus abençoando e tamo junto amém e eu tenho que completar a história porque eu que te ensinei na igreja sabe que eu tava lembrando aqui pro menino ali que tem um ano descasado né insista eu só conseguia ir lá em primeiro vai 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 eu fui com a moto só em primeiro lá na cidade até eu encorravo eu encorravo eu encorravo eu encorravo eu encorravo eu não consegui enganar eu não consegui eu correndo atrás eu correndo atrás não é que não tinha pique né é são muitas as aventuras né da juventude e o filho não é oi 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 7 anos para agora eu vou escravar tudo na nossa história em parte é eu sei que eu já não sou mais aquele garotão ali lá fora meio estrupiado velhinho meio ranzinza às vezes chato mas eu gostaria de pedir que você concorda em ficar comigo agora eu entendi porque o Diego pegou a tariana era para poder passar um produto lá era bom da hora eu estou aqui eu estou incomodado eu gostaria de saber de você eu quero eu quero eu quero beijinho 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 não existe mais amor assim não hein parabéns Mariana, cadê a Mariana? Pode entrar a Mariana Não existe Vai, vai, sempre vai Vai, vai, sempre vai Vai, vai O amor é lindo, é só ouvir a voz deles Vai, Mariana Vai, Mariana Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Valeu, Mariana Opa, opa Perdeu o ouro Perdeu o ouro É, parece que aumentou Aumentou o ouro, hein Você aumentou, é, Mariana? Ela tá brilhando Ela aumentou, é, Mariana Tá brilhando, ó Diego nos trouxe Glória a Deus Eu aceito Gente, eu não acabei na igreja É gostoso poder Esse aqui tá colocando E eu colocando, sabia? Que lindo Oh, meu Deus Que lindo Você veio trazer uma coisa pra mim Pra mim Pra mim Pra vovô Oh, meu Deus Vamos fazer Nossa, que lindo Gente Obrigada Gente É certeza É São Deus O papel É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso Pra comer Lindo É É com muita amor Pra fazer isso Pra você Ó, pera um pouquinho Tá faltando oração Amém Gente, é o seguinte Como aqui todo mundo Respira a Deus Com certeza Amém É, aqui nós somos Todo cristão Mais 50 anos Amém 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 50 anos é pouco É pouco É pouco Mais um pedido Alguém vai fazer Alguma declaração Alguém Que é alguma coisa Eu Eu Ela é pra botar A mulher Vamos lá Então vamos lá Levar nosso pensamento A Deus Pra que abençoe o casal E nós também Amém Graças a Deus Senhor nosso Deus E nosso Pai Diante da tua presença Gloriosa Nós estamos aqui Reunidos Nessa família Maravilhosa Que o Senhor tem Preparado pra nós Desde a nossa Desde o nosso Nascimento Eu tenho certeza Que foi preparado Pra cada um Estar aqui Neste dia Comemorando Essa data Festiva Muito feliz Com nossos irmãos Com nossos parentes Senhor Aqui reunidos Senhor Na tua presença Senhor Que o Senhor Continua Derramando a tua graça Do teu amor Da tua misericórdia Principalmente sobre nós Senhor Perdoando os nossos pecados Neste dia Que o Senhor Preparou Para cada um Agora Continua abençoando Nossos irmãos Os nossos parentes Senhor Que o Senhor Preparou pra nós Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Quem tem 40 anos Tira até Aqui Pessoal Fiquei emocionado Quando chegou aquela parte Lá do Do Da praça E tal Que ela saiu Com a parada lá Que ela disse Eu não consegui completar Aí Aí eu pensei assim Pô Essa morena É muito linda E tal Eu preciso saber Mais dela E tal Aí Quando ela saiu Com o camarada E foi embora Eu estava Eu estava Passando E tal E tal E tal E tal A gente começou A se encontrar Aí eu chegava lá Na caça dela No portão Sabe 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 Bebeado E tal Aí ela era meio brava Aí eu subiava Ela saia Mas perdeu Aí E tal Aí eu comecei a fazer Esse esquema E tal Aí a gente Eu passava Você ia do serviço Porque eu trabalhava Numa padaria Ali perto Eu passava lá Fazia esse esquema Ela saia lá fora A gente conversava E tal Chegava Chegava no fim de semana A gente saia junto Na época Tinha aqueles bairinhos Nas casas E tal A gente ia dançava E Ia para os barzinhos E tal Tomava o negócio junto E tal E era sempre junto A gente era Unicard O pessoal via Falava Ah Esses dois Estão namorando Mas na realidade Não estava Aí eu chegava Juntas Ela Não Não De vez em quando Ganhava uns beijinhos Ali E tal Na hora da emoção Mas ela sempre Estava com o pé atrás Aí até Que demorou E muita insistência Eu consegui Ela falou sim Aí eu cheguei lá No bairro E pedi ali namoro Começando a namorar Isso foi na época De mais ou menos Mil aos cem De oitenta Por aí Não sei Um tempinho Há pouco atrás Aí na época Eu fiquei desempregado E tal Aí surgiu a oportunidade De ir para mim De ir para Ir para Bebedouro Morar na casa De uma prima Minha lá Aí eu fui Estava lá morando Com ela e tal Mas morrendo Mas morrendo Saudade Da neve Aí a minha prima Falou Chama ela Traz ela para cá Sabe como é que é Jovem Jovem é meio Jovem não pensa Muita coisa não Aí eu falei Será Dá para fazer isso Dá Aí eu chamei Aí a doida Que pegou E foi Ela foi embora Para lá Nós começamos Morar junto Foi muita luta Lutamos muito lá Voltamos para cá Foi muita luta Mas Deus foi abençoando Foi ajeitando E cá estamos Aqui agora Glória a Deus A gente não podia ter filho Fizemos Eu trabalhei na usina A usina proporcionou Um tratamento Para ela Para que ela pudesse ter filho Ele virou Foi bem boa Estamos aqui até hoje É Graças a Deus E Estamos juntos Isso é basicamente A nossa história Amém Você tinha contado já Oi Você não é Não é Não é Não é Escolheu Para ser dele Naquele dia E eu também tenho O meu lado Eu tinha Terminado com o namorado Gente Eu namorei Gente Um time de futebol Um time de futebol Só que Deus foi tão lindo Comigo Eu namorei Tanta trancheira Mas Deus Mas Deus Ele foi o chato Ele foi o chato E conseguiu E nesse dia Quando eu saí Vocês veem como a palavra tem poder Então cuidado com o que vocês falam Porque no dia Porque no dia que eu saí de casa Nesse dia Eu estava triste Porque eu tinha terminado Mas um cara Aí eu falei assim Não Hoje eu vou ser feliz Peguei Coloquei uma roupinha Ajeitei Tudo Saí E falei Hoje eu vou ser feliz E fui Conheci Para mim Foi Deus Foi de Deus Mesmo É Deus que escolheu nós A gente não sabe Mas Deus escolheu você Para ser dela O Aderbal Com a Solomé Larissa com o Gabriel A Aline com os esposos Você Maria Com o Cláudio A Gabi Com o Diego O Diogo Com a Karine Né Tem mais casal aqui Gente Mas é Deus que escolhe É Deus que escolhe Eu acho interessante É Deus que escolhe Deus é maravilhoso É mais vivo Corsioso Você acredita Numa coisa dela? Quando eu cheguei A bota minha Estava lá queimada Gente O que eu mais senti Foi a bota Gente Mas o Maracuio Foi dúvida A concorrência Está grande A concorrência Era grande Os camaradas Chegavam junto Porque a Morena Era linda 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 Não Ô Karine É Eu Eu menti Eu menti Que eu ia Para a escola Com Como é que fala Quando tem Uma discussão Né Ah Na hora Eu vou ter que contar Essa Aí Era para ficar Três dias Por conta Por conta Dessa excursão Era para ficar Três dias Lá A gente Eu acho que nove dias Ele me deu Uma desinteria E nós não podíamos Voltar para casa É verdade Era para ter Três dias Essa excursão Aí meu pai descobriu Porque Mas teve que ficar Nove dias Porque ele ficou mal Ele comeu uma linguiça Lá De churrasco Que o primo dele fez Deus preparou É Ele fez isso Sabe Quando Deus está na frente Nada De pé Até o azul Foi Foi Por isso que meu pai descobriu Se não eu não ia descobrir Não é Você acha Que é mentira Mas Era vontade De ter que dizer Estamos aqui juntos Há 40 anos Pessoal Tem que ir para a piscina E eu Também a mãe Em 100 Sim Tem a hora Que nós estamos mentindo Nós estamos juntos Amém 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 Se inscreva. Se inscreva.